E aí pessoal, hoje a gente vai receber os Barbixas aqui no Manual do Mundo Eles têm um canal de comédia muito bom no YouTube, são especialistas em improvisação Mas pra gente saber se eles são bons mesmo em improvisação, se não é tudo combinado A gente vai fazer um tipo de pegadinha com eles aqui A gente vai fingir que é uma receita e no meio da receita eu vou pedir pra eles fazerem algumas coisas Que eles costumam fazer no show Então a gente separou três coisinhas que eles fazem no show Uma é pedir pro outro narrar o que ele tá fazendo, como se fosse um narrador de futebol, fica muito engraçado O outro é pedir pra que o outro defina a palavra como se fosse uma palavra no dicionário Então ele tá falando assim, ah hoje eu fui jogar bola Aí você fala, dicionário, tem que definir o que é bola E a terceira coisa que eu acho mais legal é o troca A pessoa tá fazendo uma coisa, ah hoje eu vou levar esse objeto pra casa Aí você fala, troca, ah hoje eu vou levar esse objeto pra escola E você obriga a pessoa a mudar a história no meio Então a gente vai tentar usar essas três coisas meio de surpresa e ver como eles se saem Hoje a gente tá aqui com dois monstros da internet Meio monstro avô É, eu prefiro um pokémon Dinossauro Dinossauro da internet O Anderson e o Elidio que são dos Barbixas Eu acho difícil que alguém não conheça os Barbixas Tem muita gente Tem? Tem muita gente Mas se você não conhecer a gente tá deixando o link aí É A gente vai fazer hoje um café da manhã no Manual do Mundo Mas um café da manhã diferente, eu não contei pra eles como que ia ser Confesso que eu tô um pouco decepcionado Eu achei que a gente ia montar um foguete com pão integral, geléia e atum É, eu estava esperando que a gente fosse montar Ele me explicou que não é explosivo Então Mas eu vou pedir pro Anderson começar então montando o lanche Só que narrando Narrando? Senhoras e senhores, vamos começar agora o lanche Vamos pegar aqui um pão Escolha um pão, querido Pão francês Obrigado Dicionário Pão francês Pão que é francês Produzido na França Lá é só chamado de pão Eu odeio pessoas que cortam pão inteiro E você não tem uma dobra como se fosse um livro, entendeu? Tem que cair a dica pessoal Ó, é um livro Ó, abrindo pra você Hã? E o que está escrito nesse livro? O que está escrito nesse livro é glúten Quando você tem um programa de culinária, você sempre fala intimamente com câmera Fecha, fecha aqui Antônio, fecha aqui Antônio, eu não sei se o nome dele é Antônio Mas você fala, fecha aqui Antônio Aqui, olha a consistência desse pão E a pessoa fica passando a mão assim, é maravilhoso Bom, nesse momento você vai agora pegar o requeijão Eu não vou falar a marca Troca Essa geleia, essa geleia é maravilhosa A geleia que já está numa consistência quase amoeba Porque está aqui desde as nove da manhã Fala a troca de novo, porque eu não vou fazer um lanche Ahhhh Peraí, é pra eu comer? É pra eu comer? Agora o lanche é uma geleia Agora o lanche vai ser doce Tá bom Tá bom Coloca a geleia E eu vou botar a requeijão também Pega outra faca Amadores da cozinha Você vai pegar agora o requeijão Você vai passar na outra camada Essa pontezinha Que forma entre o requeijão e o pão O caminho do pão Isso é aceitável Não, não é aceitável Isso é o charme Na França é muito comum E aí você vai colocar o queijo Peguei o queijo antes, não vale pra ela Pode botar agora o seu lanche Já que já estragamos a geleia Não, não, não Tá estragado É estragado, gente É uma dádiva Faça isso, misture Pegue geleia de morango Isso daqui é geleia de... Isso é geleia de vermelho É? De uva Não é a que eu pedi Não é a que eu pedi pra produção Mas é isso Esse é o meu lanche É, eu acho que com a quantidade de ingredientes que tem aqui Você fez um lanchinho Me interessa Tá bom, tá bom Eu vou fazer o lanche Você narra o meu lanche Que você vai ver que existe emoção ao fazer o lanche Senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo para a montagem de lanche 2016 O Elidio vai pegar um pão de leite Um pão feito de leite Agora o Elidio, ele dividiu em três Ele vai... Ooooooooooo Ele é melhor de lanche do que eu, hein? Nossa Atenção E na primeira camada, na camada externa Elidio sana Troca 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 É Contra a região do lanche Ele surpreende, Elidio Elidio Então vai e investe no atum O atum está sendo passado Está sendo colocado, aliás Porque não se passa atum A não ser que você pegue o atum e passe em algum lugar É isso mesmo, Anderson O atum não se passa Du 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 Informações para o Elidio Como é que está aí? Pô, aqui o atum está sendo espalhado de maneira uniforme Mas a gente está indo agora para um segundo tempo E esperamos que não tenham nenhum empecilho aqui Troca Troca Maionese era um clássico Maionese é um clássico? Maionese é um clássico? Deslocou Ele vai botar é rúcula Isso é rúcula Dicionário Rúcula A pior das hortaliças Muito ruim Péssima Odeio rúcula Opinião pessoal Não é pessoal É apenas jornalismo enfático Tudo bem, agora Agora vai colocar o queijo A gente vai puxar uma fatia de queijo para segurar a rúcula Segura a rúcula Por que você vai segurar a rúcula, Elidio? Porque a rúcula é um vegetal folhoso E folha leva com vento E atenção Fechou a primeira camada Fechou a primeira camada Fechou 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 Vamos agora para a segunda camada Uma camada de orégano, senhoras e senhores Elidio, você acha que seu lanche foi prejudicado? Acho que o lanche teve um certo prejuízo ali no meio do caminho Porque a gente realmente sofreu com a troca do requeijão Que é a estrela de todo o lanche Mas a gente está disposto a fazer um lanche aí sem requeijão E que contemple o paladar do povo brasileiro Vamos agora ver Porque ele ainda precisa da segunda camada Ele pegou o embutido Eu nem sei que embutido é esse Esse é conhecido como fiambre Fiambre Grande fiambre Fiambre, para quem não sabe Em Portugal Presunto que a gente chama de presunto Eles chamam de fiambre E a gente chama de fiambre Essa massa rosa Rosa Ele vai... Ah, não! É o brócolis É o brócolis Sabia que ia cair brócolis nesse lanche De repente o meu lanche fica muito melhor Ei, você não provou Pegou a mostarda Leia o brócolis Vai ter água nesse Na verdade se você for pensar Todos os produtos São água Com alguma coisa E ele vai fechar Vai fechar Vai fechar Fechou Olha o que ele fez Olha o que ele fez Com licença Eu vou partir para que vocês possam olhar no meio Espera que agora vem o ó Agora eu vou provar Porque é assim que se faz No programa de culinária Hum Hum Não dá nem que eu ia fazer suco não Ah, hum Suco Suco vai ter estroca Hum Vamos agora então Aos ingredientes Do suco Do suco A fruta base desse suco vai ser o que? Vai ser o abacaxi Abacaxi Eu vou tomar a liberdade de fazer sem a coroa Ah Abacaxi Dicionário Abacaxi Fruto tropical Que remete a... A tropicalia Uma fase musical do Brasil Dos anos 60 Não existia abacaxi Antes da tropicalia Eu vou adicionar algo cítrico Porque o abacaxi não é No abacaxi quase não tem ácido Não tem ácido Não Porque eu quero O que eu quero desse suco? É a carinha Reparem a habilidade de Anderson Que corta o limão no ar Não, eu quase fiz um fruto de ninja Não tinha sementes do limão Deixa eu ver o que temos Ah, botar o atum Não Botou água É suco Botou leite É vitamina Ah não, fazendo suco de banana Adiciono banana e leite Não, você fez uma vitamina de banana Vamos acabar com essa polêmica Trend tops Ontem foi Não, foi ontem Esse é um recado básico para a pessoa Ela sabe o que eu estou falando Mãe Bom Agora vamos adicionar água Troca Vamos adicionar Mais o limão Horrível Não, não Vai ficar gostoso Mal adicionar água Esse não vale Eu estou reinsistindo Eu estou no troca Reinsistindo Reinsistindo E eu posso falar troca de novo Pode Troca mamão Eu estou agora começando a entender que o liquidificador não vai girar Claro que não E agora eu vou adicionar Não Eu vou adicionar leite Sabe o que vai acontecer? Vai formar uma ricota Entendeu? Vai talhar o leite Vai ficar ótimo E o abacaxi também pouco ácido Por que? O que acontece que a gente bota ácido no leite que é básico? No leite Hummm O que acontece? Já fizeram essa experiência? Pegaram o leite? Colocaram limão? Ou vinagre? Dicionário Vinagre Substantivo masculino Produto ácido Muito utilizado Hummm Como desinfetação Desinfetação? Deixa eu falar Vulgarmente chamado desinfetante Não, mas aqui é o processo desinfetante O que que desinfetante faz? Ele desinfeta E aí você fala Nossa, o que que tá rolando aqui? Uma desinfetação Hummm E agora eu vou bater Não, eu vou adicionar um cravo da Índia Troca Colocar um pouquinho de... Isso é canela Dicionário Canela Parte inferior do joelho Antes de chegar no pé Bom, vou bater agora Nesse momento eu adoro Porque entra uma musiquinha no ar Mas quem vai cantar a musiquinha é o Elidio Oba Sobre? Canela 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 Canelinha É a melhor pra você A vovozinha É com a ca... Só uma... Canela Cacanela Cacanela E eu vou... Porque a canela é quem sustenta o vovô É cacan... Cacanela Cacanelinha Cacanelinha Chega Olha Hummm Dá pra sentir o cheirinho daqui pessoal Hummm 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 Ninguém mandou voltar mamão Eu acho que foi a canela Eu acho que foi a... Mamão Mamão Olha Gente... Desculpa Gente... Algo que faz ploc ploc Quando vai pro seu copo Não é... Não é bom Não é suco hein Não é suco Canela Canela Canelinha Está na hora de você entrar na linha Canela 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 Canelinha Está na hora de você entrar Aqui gente, estamos chegando no carnaval, né? Tá vendo? Se você estiver assistindo esse vídeo em janeiro, estamos chegando no carnaval Tem todo mundo aqui que está assistindo, inclusive é da época do Chacrinha, né? Hummm Gente, ainda tinha ó... Você quer com ou sem pedaço de abacaxi? Ó, tem pedaço Pronto, foi um pedaço de abacaxi E veja, meu lanche está gostoso Eu quase comi ele inteiro Vai, entre água barrenta, querosene e isso aqui... Eu limparia a minha casa... Não, não ficou tão ruim Vocês estão vendo engolir aqui, hein? Hummm Ah, vou botar ele de lado pra ver o cocó mexendo É... Posso falar? Não ficou tão ruim De boa, isso aqui está com cheiro de abacaxi De limão De limão E mamão É, e chulé Canela 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 é bom Eu acho que a canela é o que deu o after taste Não Gosto de beber e ele ainda vai Ah, lanche Claro Não, vou fazer o lanche então, né? Bora Vou pegar esse pão preto Ele vai pegar o pão preto Ele está um pouco duro Meu, 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 olha o que ele fez Ele cortou o pão inteiro E agora eu vou colocar um pouco de doce de leite É, doce de leite É, doce de leite Eu estava falando doce de leite pra trocar pelo requeijão Não Esse requeijão vai acabar com íons Doce de leite, que inclusive é daquele doce de leite feito com gelatina e açúcar Ah, é? Então, ingredientes Leite Leite, justo Açúcar Ajusto, doce de leite é leite com açúcar Aromatizante e essência de baunilho Não tem gelatina nem amido de milho Não, tem regulador de acidez e bicarbonato de sódio Nem goma xantana Não Não, olha esse aí Esse doce de leite é de verdade Produto arrentino Mas quem é da produção que comprou um doce de leite caro aqui, cara? Eu falei que era pra comprar um doce de leite mais barato Ah, é por isso que esse mercado Não, mas eu olhei e falei que ele tava com uma cara boa Eu achei estranho Não, tá bom Bom, já que eu coloquei doce de leite em cima do doce de leite eu vou colocar O que vocês tão olhando pra mim? Não, eu não tô olhando nada Queijo Eu vou colocar um pouco de queijo Queijo Troca, claro De canela Porque doce de leite com canela é uma das melhores experiências que você pode ter E agora eu vou colocar também um pouco de... Banana 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 De banana Ó, boa ideia Essa ideia foi boa mesmo Isso aqui tá virando uma torta de banana Hum E aí bota no forno durante meia hora e a gente tem um pronto aqui na torta Não, mas seu vídeo do Manual do Mundo é como fazer torta de banana na sanguicheira Que é exatamente isso E agora eu vou colocar também um pouco de cravo Olha que ele tá fazendo que sensacional Ele tá colocando o cravo de forma certa Que é fincadinho na banana E agora eu vou colocar também um pouco de geleio Sim, porque de açúcar tá pouco Vamos dar uma salpicada também de açúcar Ah, eu acho que não custa nada Agora esse pão tem a crocância do açúcar cristal Olha o que eu tenho aqui A gente já tem aqui Frutose, glicose, meiose, mitose Sacarose Mitose, sacarose E mitose Sacarose, mitose E eu tenho escoliose também Vocês derem uma olhada aqui Vocês vão ver que não tá boa a coisa E agora aspartame Agora aspartame Que é pra quebrar o oze Também conhecido como sharon Ah, só os... Ok Ficou fechar, né Ele tá bonito assim Eu acho que ele ficou bonito assim Como se fosse tipo uma brusqueta Uma brusqueta doce Uma brusqueta doce E agora é provar, né Agora tem que provar Olha a chuva Falando sério agora A gente... A gente não tá falando sério Não, a gente fez essa... Os sabores estavam... A gente fez essa pegadinha com vocês Que a ideia era mostrar vocês Improvisando de verdade Com uma situação em que você não tava esperando Que acontecesse Porque uma coisa que eu acho muito curiosa Do canal de vocês É o improviso É a coisa que mais... Que deixa o negócio mais engraçado E que é diferente dos outros canais E eu queria que vocês falassem um pouco Pra quem tá assistindo o Manual do Mundo Como é que vocês conseguem fazer Tanta coisa em cima da hora E ficar engraçado desse jeito Porque... Vocês não estavam esperando chegar aqui E ter que fazer um lanche Com o Andrés trocado Eu tava esperando chegar aqui E eles explodiam Mano Ah, e não explodiu? Não Eu fiz um lanche que é quase uma explosão de sabor A gente treina muito O barato de fazer improvisação teatral É que a gente consegue se encontrar Com improvisadores de qualquer lugar do mundo E... E... Apresentar uma coisa pro público A sensação que as pessoas têm Que a gente simplesmente subiu no palco e fez É muito boa É um elogio pra nós Porque realmente parece... Mas cara, a gente treina muito Então a gente faz que o espetáculo é o jogo de futebol A gente treina fundamentos A gente treina o passe A gente treina o lançamento A gente treina o raciocínio rápido A gente treina a interação um com o outro Então... Um exercício clássico que a gente faz É pra você fazer associação de palavras E liberar essas sinapses do cérebro E ficar uma coisa mais natural Então... Requeijão, requeijão que me lembra pão Que me lembra pá Que me lembra terra Que me lembra planeta Que me lembra espaço Que me lembra área Que me lembra cabeceio Que... Então você vai indo de acordo com associações de palavras Associação pode ser de significado Ou de semântica Ou de fonética E isso vai tipo meio que deixando você Uma musculação do cérebro Exatamente É uma musculação cerebral E as pessoas quando falam assim Ai, não deu... Nunca deu branco pra vocês no palco Cara, a gente parte do branco É errado inclusive na improvisação Você chegar e falar Se na cena surgir requeijão Eu vou fazer uma piada que eu tenho pronta Que meu tio contava uma piada Hum... Isso é errado Isso é... É falso? É falsíssimo Mais isso que começa aqui Você assistiu no? Youtube.com barra barbixas Com x É com x Não é barbixas com x É só pra descrição É... Barbixas Eu ia falar manual do mundo Mas tudo bem Ah, claro! Pergunta de novo Não, agora vai ficar assim também Vender, vender Você tem que vender o seu produto É... Vem cá, esse ônibus aqui passa... Barbixas Barbixas Passa lá no Turra Passa lá onde os caras se presentem em São Paulo Ai, então eu vou pegar ele então Valeu E pra... Agora eu já te cortei Um vídeo que eu quero que vocês assistam A gente falou sobre talhar leite Então tem a cola feita de leite Lá eles explicam porque que o limão e o leite reagem de uma certa forma Então assiste lá E... A torta de banana de sanduicheira Pra entender as piadas que a gente fez E como que foi a brincadeira Tem duas playlists Que são os jogos de dicionário E... O troca Vou deixar o link aqui embaixo do último vídeo do troca do Barbixas E... E...